Minha nega, vocês pedirem cá está esse vídeo, testando a nova linha de beleza natural Que eu fui no lançamento e vocês ficaram loucas Jéssica, você já usou? Pelo amor de Deus, é boa, não é? É ou não é? Vou mostrar como vai ficar no meu cabelo nesse vídeo aqui Já que aqui com os produtos separadíssimos Ó, uma sacola maravilhosa com todos os produtos da nova linha de beleza natural E se querem saber como ficou no meu cabelo, assistam ao final porque tenho revelações Porque menino, fiquei surpresa Seguinte, vou começar falando do shampoo Porque eu comecei lavando o meu cabelo que estava pôde E essa linha do beleza natural, ela é liberadíssima, low e no pool Ela foi co-criada com nutricionista Pra poder ter em sua composição tudo o que seu cabelo realmente precisa pra ser alimentado Então é uma linha que o beleza natural conseguiu juntar os dois mundos Dos produtos liberados com os produtos não liberados Porque o shampoo, por exemplo, faz uma espuma macia Dá aquela sensação de limpeza que a gente ama E é liberado pra low e no pool A máscara, ela tem aquela consistência que é ótima pra fazer misturinhas Ela tem amido de tapioca O que eu amo pra o nosso cabelo, dá muita definição E ainda bem com essas quatro ampolas Que eu já falei pra eles, pelo amor de Deus, já faz de um litro Porque, gente, essas ampolas salvam qualquer cabelo Eu fiquei impactadíssima quando eu comecei a usar Sabe como eu sou, né? Adoro fazer uma misturinha Já apliquei as quatro na receita mesmo Misturei todas Inclusive, dá pra passar no cabelo diretamente também Pra potencializar o efeito E o melhor é R$4,90 E ainda dá pra você tampar e usar outras vezes Apesar de três a quatro vezes E assim Eu estou apaixonando Beleza natural? Por favor, já lança de um litro dessas ampolas Porque, sério Amor no coração por essa linha Vocês acertaram em cheio A composição A formulação do shampoo Das ampolas Dos cremes E da máscara Sério O cabelo fica derretido E aí eu já voltei já maquiada, né? Pleníssima Porque se não são obrigados a me ver aquela cara toda acabada E esse cabelo pós-lavagem, minha gente O cabelo derrete A mão desliza Sério Pense no shampoo Que desembarassa o cabelo É o shampoo dessa linha E aí, como sempre Eu apliquei um pula de lipídios, né? Eu sempre aplico um olhinho antes de finalizar Pra poder, sei lá, a parte loura do meu cabelo E dessa vez Como tem dois finalizadores na linha Que eu fiz Pra testar pra vocês, meu amor Eu parti o cabelo no meio E usei os dois Metade, metade Pra gente fazer logo o teste E ver como é que cada um se comporta No meu cabelo Então, amor Já dá esse like nesse vídeo Porque assim Não é qualquer youtuber Que parta metade de cabelo de um creme Metade de cabelo de outro creme E testa pra vocês Eu já deixo o like aí pra mim Se querem mais vídeos assim Testando cremes diferentes Porque eu amei E aí, o primeiro creme Que é o creme gel Ele tem uma consistência mais grossinha Mas os dois Eles são bem consistentes Na medida que a gente chama Desliza super fácil no cabelo Define bastante E uma coisa que eu senti É que ele sela Abaixo de fio Sem pesar Principalmente Isso foi o que eu mais senti Eles definem os carros Sem pesar Rende bastante E vocês vão ver o resultado no final É assim Surpreendente E aí a finalização Eu como já expliquei aqui pra vocês Eu sempre vou espalhando o creme pelo cabelo E aí na franja Eu faço o dedo lis Que é fazer esses cachinhos com a mão mesmo Mas no resto do cabelo Eu só passei o creme Normalmente E fui amassando Como de costume A finalização fica a seu critério Como você preferir Meu amor Porque o cabelo é seu E seja feliz Se jogue Mas como eu sempre falo aqui Teste finalizações E cremes diferentes Pra você conhecer o potencial Do seu cabelo E aí do outro lado Eu usei o creme potencializador de cachos Que gente Esses dois cremes Virarem as paixões da vida Esse já é um pouco mais consistente E espalha tão fácil Quanto o anterior E o que eu senti nele É que ele Define mais o cabelo Então assim Tá querendo mais definição Utiliza o creme potencializador Mas no final do vídeo Vocês vão ver a comparação final Dá pra ter uma noção Mais ou menos De quais são os efeitos Que os dois cremes dão no cabelo Mas já adianto Que eu tô apresentando pelos dois Essa linha Com a criada como nutricionista Foi uma sacada Que eu fiquei assim Pensando O quanto que eles foram assertivos Porque de fato É você dar o cabelo Os alimentos E os ingredientes A formulação Que ele precisa Pra se manter Hidratado Nutrido Reconstruído É um cronograma capilar Completíssimo Numa única linha Com preço super acessível O que é ótimo E agora O Beleza Natural Tem essa opção Pra você que faz low E no pool Também Tá aí liberadíssima Essa linha pra você Então é uma marca Que eu achei incrível O fato de ter opção Pra todo mundo Todos os tipos de cabelo Do jeito que você quer O seu cabelo Você pode ter Com Beleza Natural E essa linha E essa linha De verdade Pra quem tava na dúvida Sobre a minha opinião Aguarde-se Nos próximos capítulos Esse resultado final É apenas impactante Meu cabelo Nunca mais Tinha ficado desse jeito E eu tava assim Chocada E aí molhado Ninguém diz nada Ninguém diz que meu cabelo É cachado Mas repare agora Deixe ele secar naturalmente E aí você não consegue Ver muito bem A definição Você acha que não vai dar certo Tá meio solto ainda Mas olha o brilho Deste cabelo Observem bem esse brilho Estão reparando esse brilho Pois bem E agora meu amor Esse cabelo Completamente seco Completamente não Uns 95% seco Terminei de secar Com um secador E olha o brilho Desse cabelo Olha a parte do meu cabelo Que é super loura Descolorida Como que ficou super definido Esse lado Que tá com creme gel Ele ficou mais solto Ficou definido Porém com mais solto Mais balanço Mais volume Digamos assim E olha a parte Da nuca Que eu sempre comento Com vocês Que meu cabelo Não forma cacho Nessa parte Ele quase sempre Fica liso Um tipo 2A Praticamente E com esses dois cremes A parte da nuca Forma o cacho Tranquilamente Inclusive as pontas Que são super descoloridas E tendiam a ficar Mais esticadas Cacheou até as pontas Minha gente Crem E desse outro lado É o creme potencializador Que também definiu A parte da nuca Do meu cabelo E percebam Que ele definiu Mais o meu cabelo Do que o creme gel Então o que eu consegui ver De diferença Entre os dois É que o creme potencializador Ele segura Mais os cachos E ele dá Mais definição Então o cabelo Fica menos volumoso O creme gel Ele fica Mais solto Mais volumoso Mas ainda assim Definido E aí Eu fiquei o que Apaixonada Fiquei com pena De soltar esses cachinhos Mas se você quiser É claro Que você pode E deve soltar os cachos Para conseguir mais volume Bagunçar mais Para soltar mais E dar mais volume Ao seu cabelo Se você quiser E gente Olha esse brilho Sério Só olha Esse brilho Se você não é inscrito No canal Aproveite Para se inscrever Enquanto você Está enamorando Esses cachos E eu sei Que vocês vão Perguntar Jéssica E se misturar Os dois Como é que fica Já testei Para vocês Meu amor Porque aqui O trabalho É completo Então a dúvida Você não vai ficar Os dois Misturados O creme gel E o creme potencializador É assim A combinação Perfeita Para o seu cabelo Crespo Cacheado Ondulado Em transição Porque ele une Os dois mundos Cadê Os três mundos Dos produtos liberados Cachos definidos E volumosos Além desse brilho E digo mais Ele me rendeu 4 de estres Acredite Eu fiquei Quatro dias Sem revitalizar o cabelo Eu acordava Com o cabelo pronto Eu fiquei assim Em choque Com essa linha Então está mais Do que aprovada Não preciso nem dizer Aprovadíssima E é isso Minha areia Enquanto eu fico aqui Me namorando Com esse cabelo Magnífico Você trata De se inscrever Nesse canal Para não perder Os próximos vídeos Compartilhar Esse vídeo Com as suas amigas E deixar o gostei Porque é muito importante Para mim Assim eu fico sabendo Se vocês gostaram Do vídeo Ou não Eu trago mais vezes Para vocês Vídeos testando Linhas diferentes Aqui para o canal Então é isso Me sigam lá no Instagram Que eu vou mostrar Os The Efters Por lá Chocada gente Chocada Quando eu falo Que o serviço É completo É completo De verdade Se você quer saber Como essa linha Se comporta No cabelo crespo A Luanita Testou também Uma outra misturinha Para vocês Então corre lá No canal dela Porque ela liberou O vídeo Agora também Junto comigo Para vocês verem Como fica Essa linha completa No cabelo dela Também Corre lá Para conferir Depois volta aqui E me fala O que você achou O que você acha